Música Preste atenção nessa notícia também curiosa porque uma oficina de música para surdos está com inscrições abertas aqui em Rio Branco. Isso mesmo, as aulas serão ministradas pelo Batman de Pernambuco. O Basílio Magno foi conhecer esse projeto curioso e interessante ao mesmo tempo. Balança! O percussionista Irton Silva está em Rio Branco para ministrar uma oficina gratuita de música para surdos. O artista, também conhecido como Batman, realiza o trabalho com surdos há mais de cinco anos. Irton é griot. O griot é o guardião da sabedoria. Muitos griots são até analfabetos, mas são pessoas muito sábias. E eles trabalham na educação de forma não convencional. Porque o segredo da transformação através da educação nem sempre vem de dentro da academia. Muitas pessoas trabalham a educação através da oralidade. Isso vai passando de pai para filho. Para ensinar a música a quem não consegue ouvir, o percussionista fez uma adaptação do metrônomo, relógio que mede o tempo do andamento musical. Ele criou o metrônomo visual. No aparelho, as luzes representam as batidas, o ritmo e o som. É um sequenciador com quatro canais, onde eu vou colocando lâmpadas de cores e tamanhos diferentes. No princípio, eu usava apenas as cores brancas, porque eu queria só mostrar para eles como funciona um compasso de quatro tempos. E com as cores, é possível trabalhar a intensidade do som. Quando a gente usa a lâmpada branca, eles sabem que é para tocar forte no tambor. Quando acende a lâmpada verde, eles sabem que tem que abafar o som. Então, só com essas duas cores, é possível tocar frevo, ciranda, entre outros ritmos. Aí, depois, introduzir a cor vermelha, que ela pode ser usada tanto para uma pausa musical, quanto para representar a sobra de tempo da figura mínima, por exemplo, que ela tem em dois tempos. Então, esse metrônomo é um instrumento revolucionário e foi reconhecido como uma tecnologia assistiva na educação musical brasileira. O projeto Som da Pele, uma experiência musical que ultrapassa os limites do som, vai oferecer a oficina entre os dias 9 e 12 de novembro, de forma totalmente gratuita. A iniciativa é do grupo acreano Tambor de Fulô. Numa apresentação que nós fizemos para os direitos humanos, a gente viu que tinham vários surdos e que o intérprete não tinha como traduzir para ele o que a gente estava tocando e o interesse deles em saber o que estava acontecendo. Então, nós decidimos trazer o Irton, que a Marilu, que é uma integrante do grupo também, já conhecia ele de Recife, para dar essa acessibilidade, para que eles possam sentir o que a gente consegue sentir quando toca um tambor, trazer essas pessoas para dentro do grupo, para a gente trabalhar com eles, a música, é muito importante essa questão da acessibilidade. As aulas são ministradas aqui na Associação dos Surdos do Acre, inclusive há bastante vaga e o Batman, que é uma figura importante aqui para ministrar esse curso, vai fazer um convite especial. Bom dia, eu quero convidar os surdos daqui para aprender um pouquinho de música. É de graça o curso e tem de manhã e tem de tarde aqui na Associação dos Surdos do Acre. Estão todos convidados. Obrigado. O sol abriu, passarinhos a cantar, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O sol abriu, passarinhos a cantar, bom dia, bom dia. 6h49, só vou reforçar o convite. Para se inscrever, o interessado deve procurar a Associação dos Surdos do Acre no antigo prédio do Dom Bosco, tá bom? No Bosco, não tem erro, próximo à paróquia Santa Inês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri